Mortes violentas no Vale do Mucuri agora, em Carlos Chagas, a polícia investiga um duplo homicídio que aconteceu em Córrego Grande, área rural da cidade. A vítima é um casal executado dentro da sede de uma fazenda. Uma criança de quatro anos, gente, uma criança de quatro anos estava no local, mas não foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com o repórter Miguel Brás, que está chegando com esse caso. Boa noite para você, Miguel. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco pelo MG Record. Desta segunda-feira, Bruniele Fernandes de Araújo, de 22 anos, e Najib Colares dos Santos Neto, de 18 anos, foram assassinados ontem à noite. Alguns moradores escutaram os disparos de arma de fogo vindo da residência onde os caseiros estavam e acionaram a polícia militar. Quando a PM chegou, encontrou o casal morto. Ainda segundo o boletim de ocorrência, tudo aconteceu na frente de uma criança de apenas quatro anos. A área foi isolada e a polícia civil realizou os trabalhos de perícia. Ficou constatado, Saulo, que a maioria dos tiros atingiu o homem. Após os procedimentos, os corpos de Bruniele e Najib foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Teófilo Ottoni. Até o momento, não se sabe sobre a autoria e nem a motivação para o duplo homicídio. Os aparelhos celulares das vítimas foram recolhidos e serão objetos de investigação a fim de auxiliar nos trabalhos da polícia civil. Eu volto com você, Saulo. 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 Saulo.